Abedume, meu amigo Não por aquilo que eu fiz, não Mas por aquilo que estou prestes a fazer É nós lutamos É assim que vencemos e é assim que morremos Jamais terá morte Se ela vier, a sede é como se estivesse se deitando com uma linda mulher Que nunca seque nossos corpos E que essas lindas mulheres nunca saiam de nossas camas Não houve dia até que a noite chegue Se eu morrer, que seja com honra levando muitos outros comigo Que odie encontre os mortos porque eu já perdi as contas Que odie tenha piedade dos meus inimigos porque eu não tenho Música 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 Música